Foi enterrado esta manhã no cemitério Santa Isabel, o corpo da professora Maria Angélica Gaurão de Almeida, a professora Maria. Baiana se mudou para Aracaju ainda, adolescente para estudar. Aqui fundou o Colégio do Salvador, um dos mais tradicionais de Sergipe. A professora Maria morreu ontem, aos 94 anos, vítima de pneumonia. A escola em que estudou e trabalhou também foi o lugar do adeus. A Maria Angélica Gaurão de Almeida, a dona Maria. No local, muitas flores, deixadas por familiares, amigos e ex-alunos da eterna professora. Esta não foi a única forma de agradecer a quem dedicou a vida ao próximo, através da educação. O legado que ela deixa na educação do nosso estado, quando ela fundou o Colégio do Salvador, com minha tia Zilda, com tia Bernadette, tantos anos, tantas gerações que elas atravessaram juntas, tantas pessoas ilustres, personalidades que estudaram no colégio, que ela acompanhava de perto cada história de cada aluno. A sociedade perde uma líder que conduziu a educação desse estado com a maior qualificação e competência. Dona Maria foi professora, diretora desta escola por mais de três décadas. Foi aqui que ela conseguiu o respeito de alunos, colegas de trabalho. Ela era conhecida pela seriedade, exigência e, desse jeito, deixou um legado na vida de muitas pessoas. Uma pessoa que nos deu dois grandes bens preciosos, que foi a educação e o conhecimento. Isso nós vamos levar e sermos gratos pelo resto da vida. Eu devo a ela, não só essa parte educacional, como essa parte moral, a nossa fé religiosa, que Dona Maria e Dona Bernadette sempre orientavam a todos. As aulas do colégio foram suspensas nesta terça-feira. Além do luto, alunos e funcionários preferiram homenagear a ex-diretora. É difícil descrever como ela escreveu histórias, sabe? Como ela construiu, pontuou histórias de Sergipe e mundo afora, sabe? O legado dela está sendo levado por uma série de alunos. Ela passava tanto amor à profissão que eu acabei me encantando, né? Enquanto aluna me fez me apaixonar pela profissão. E terminando os estudos, eu já tinha a convicção do que eu queria que era realmente ser professora. Maria Galrão é natural da Bahia, mas se mudou com os pais para a capital Aracaju na década de 30. Estudou no colégio Salvador, onde começou a trabalhar aos 14 anos. Em Sergipe, também casou e teve cinco filhos. Nos últimos dias, Mariara esteve internada na UTI de um hospital da capital, onde veio a falecer nesta segunda-feira após uma pneumonia.